Ai Cauã, grande pescador Cauã Alá meu Deus do céu Grande pescador, peixe comendo a isca dele todo e ele no poço O meu não, dali o bicho estava para ali, ele foi para ali Só vi vestindo os peixes, só vi que bosta Não, quando vem a boiazinha mexendo ele é porque ele está comendo Ainda não Tinha um monte ali mano Sumiram? É, estava tudo correndo ai Acho que eles viram a gente viu Aí se mandaram para outro lugar Olha, estava tudo ali, a gente foi e eles Ah, foi para ali ó Lá está, só um Comeu ai? Comeu ai Tira sua foto, vai para lá Tira sua foto, vai para lá Tira sua foto, vai para lá Faz ai mano Está de pescador Vou pegar a foto